O Hospital Municipal de Santa Luzia do Oeste havia sido interditado, porém, de acordo com as informações, o juiz federal da primeira vara federal cível de Giparaná, Samuel Parente Albuquerque, deferiu na quarta-feira, dia 22, o pedido de liminar apresentado pela Prefeitura de Santa Luzia do Oeste para a desinterdição do Hospital Municipal Marli Verliv Pinheiro. O pedido foi impetrado contra a decisão do Conselho Regional de Medicina em Rondônia, o cremero, que interditou, no último domingo, dia 19, a unidade. Ainda conforme as informações, o juiz deu prazo de 24 horas para que o cremero suspenda a interdição ética imposta ao hospital. Caso o Conselho não cumpra a determinação, será aplicada a multa de R$ 10 mil. Na decisão, o juiz ainda pede urgência para que o cremero seja notificado. Agora, cabe ao cremero cumprir a determinação do juiz. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.